O patins dela tava super gasto, um dos freios quase inexistente e ela tava se dando muito melhor que muita gente ali com patins dito melhor. E aí meus guerreiros? Vim aqui com mais um vídeo que eu espero inspirar vocês. Amo fazer esse estilo de vídeo e tô encontrando uns formatos novos de fazer isso por aqui, já me conta se você anda gostando. E dessa vez eu vim contar a história de uma menina pra quem eu já dei aula uma vez num curso, onde na verdade eu dei aula pra várias pessoas ao mesmo tempo e ela era uma delas. E eu não posso citar reais nomes aqui, mas vamos então chamá-la de Rafaela para referências futuras. Então eu quero contar pra vocês a história da Rafaela. Se já tá curioso pra saber a história desta menina que devia estar com uns 9, 10 anos na época, deixa seu like aqui nesse vídeo pra incentivar esse tipo de conteúdo, é pelos likes que eu sei quando vocês estão gostando. Se inscreva no canal se não for inscrito e é só no sininho também pra receber notificação quando entrar vídeo aqui no canal. Clica ali também no botão seja membro pra ver as vantagens de ser um guerreiro fiel neste canal. Mas vamos então lá pra história da Rafaela. Eu fui dar um curso e tinham várias meninas por turma e a ideia era justamente trazer qualquer pessoa que quisesse patinar pra poder aproximá-la do mundo da patinação. Deu muito certo aquele curso, foi muito gostoso. E cada um vinha com patins que tinha em casa. Então vieram muitos desses patins que eu mostro aqui no canal pra vocês nas análises de patins, né, que vocês me pedem pra falar um pouco desses patins, olhar os sites, enfim. Quando dá eu vou na loja experimentar, se não dá eu só dou minha opinião por ali mesmo, porque vocês me pedem muito esse estilo de vídeo. E as marcas de patins no pé de todo mundo que tava ali fazendo o curso era super variada. E tinham muitas meninas que estavam com esses patins que são mais acessíveis financeiramente. E a maioria das pessoas às vezes também acaba comprando esses patins um pouco mais baratinhos pra ver se gosta, né, enfim. E ela tava com um desses, só que pra piorar ele parecia ter muitos anos de vida e ele tava bem problemático, digamos assim. Ele tinha um pouquinho de problema no eixo, ele não virava muito pra fazer curva, ele não era muito maleável. Tanto é que teve uns movimentos que ela começou a sentir muita dificuldade e eu pedi pra ela pra dar uma olhada no patins dela. E eu vi que realmente era o eixo que não tava funcionando muito bem. Deixa eu pegar o patins ali rapidinho pra mostrar o que é eixo, caso você não esteja entendendo o que eu estou falando. Quando eu falo de eixo trabalhar, é as rodas trabalharem assim, ó, de um lado pro outro, entendeu? A roda virar um pouquinho. As rodas da frente também. As rodas, elas precisam trabalhar pra que a gente consiga fazer uma curva melhor. E no patins dela, ele não trabalhava muito bem. Então dificultava um pouco pra ela fazer curva e pra fazer alguns passos também que eu tava ensinando lá no curso. Outra questão dela era que ela tinha aqueles patins do estilo de freio não regulável, que eu falo pra vocês que eu sempre dou preferência quando eu vou aconselhar alguém a comprar os reguláveis, porque ele vai te dar mais opções de usar o patins. E conforme ele for ficando gasto, você pode ir baixando. Isso é, aumenta o tempo de vida desse freio, você vai conseguir usar ele por mais tempo. O dela não era regulável. E um deles, provavelmente do pé dominante dela, que... Esse curso já tem um tempo, gente, essa história já tem bastante tempo. Mas eu acho que era o pé direito, acho que ela era destra. O freio tava completamente gasto, ela quase não conseguia chegar no freio. Mas o engraçado é que eu tô contando tudo isso pra vocês e parece que tudo isso é terrível, né? Mas não, a questão é, ela estava patinando melhor que muita gente ali com patins novinho e mais caro. Gente, era incrível. Tanto é que eu conversei com a professora da academia que tava lá comigo no dia. Caraca, você viu aquela menina? Você viu o patinho dela? E olha o que ela tá fazendo. Essa menina tem talento, essa menina, olha, é natural dela. A gente ficou muito impressionada mesmo. E claro, é claro que tem pessoas que vão ter mais facilidades que outra. Nós, ser humanos, somos assim. Eu vou ter mais facilidade que você em alguma coisa, mas com certeza tem alguma coisa que você tem mais facilidade que eu. É assim que a gente é. Então é óbvio que vão ter algumas pessoas que vão ter mais aptidão e mais facilidade pra patinar. E por que que eu tô contando essa história pra vocês? Fico muito preocupada com as pessoas que vêm me pedir conselhos e falar comigo por direct, aqui nos comentários, me mandam e-mail. Pessoas que procuram mesmo pra pedir conselho, se sentindo triste e se sentindo com medo de não conseguir fazer as coisas. Ou porque tá muito velho, ou porque tem medo de não conseguir, ou porque a amiguinha já conseguiu fazer alguma coisa que ela não consegue. ou porque o patins dela não é caro. E gente, nada disso vai te impedir de você se divertir. Acho que faz um pouco de tempo que eu não trago um vídeo falando especificamente sobre isso, porque na minha cabeça eu vou criando os conteúdos aqui dos canais, e vocês vão assimilando tudo e eu posso sempre partir pra próxima, entendeu? Mas com cinco anos de canal, eu percebi que não é bem assim, até porque eu tenho sempre muita gente nova chegando, que acaba não acessando tantos conteúdos mais antigos. Então é sempre válido reforçar. Eu trago aqui pra vocês sempre informação sobre patins, primeiro, porque vocês começaram a me pedir, eu não comecei esse canal aqui com a pretensão de ficar passando conselhos sobre equipamento pra vocês, mas aconteceu, as pessoas começaram a me buscar pra querer que eu tirasse essas dúvidas, e eu comecei a pesquisar pra poder tirar essas dúvidas com uma maior firmeza. Então sim, eu trago análises de patins porque vocês pedem, eu trago aqui a diferença pra vocês de por que um patins vai custar 700 reais, outro vai custar 1.500 reais, outro vai custar 3.000 reais, mas que sim, gente, tem patins de 3.000 reais os profissionais e até mais caros que isso, e por que que tem patins que custa 200? Eu tô aqui pra falar o porquê dessa diferença, não é só porque a marca que produziu olhou pro patins e falou, ah, isso daqui eu vou vender por 1.300, ah, isso daqui dá pra vender por 200. É porque existe uma tecnologia ali atrás e eu quero que vocês entendam isso, mas isso de forma alguma vai te impedir de poder patinar só porque você só pode comprar aquele patin de 200 reais. Jamais. Patine, seja feliz, é isso que eu quero trazer nesse canal aqui pra vocês, é isso que eu quero que faça parte dessa comunidade, é por isso que eu quero que você seja um guerreiro aqui nesse canal, porque eu quero que você se divirta sobre rodas, eu quero que você se sinta leve, que você tenha essa sensação de flutuar, de voar. Se você não conseguir fazer tudo o que seu amigo faz, não tem problema, mas faça, faça do seu jeito, faça o que você quiser, se divirta, porque é possível. Se a Rafaela, né, lá atrás, com aquele patins ali, dos mais em conta, consequentemente, com uma tecnologia menor, aprendendo só com os vídeos aqui do canal, ela falou que tudo que ela sabia era porque ela assistiu aqui, e ela chegou lá sabendo tanta coisa, fazendo tanta coisa incrível, e aquilo é o quê? Aquilo é paixão, aquilo é sonho, é vontade de fazer, sabe? Então não se esqueça disso, espero que você esteja assistindo esse vídeo, espero que esse vídeo alcance muitas pessoas, compartilhe esse vídeo, pega, clica naquela setinha ali de compartilhamento aqui embaixo, compartilha com seus amigos, não só sobre a patinação também, qualquer coisa que você queira fazer nessa vida, se você quer surfar, se você quer ir andar de skate, se você quer pular de paraquedas, se você quer viajar, se você quer ser cozinheiro, se você quer ser artista, se você quer pintar, se você quer ser poeta, não sei o que você quer ser, não tenha medo, não pense que só porque você não pode comprar o pincel de pintura mais caro, ou a prancha de surf mais caro, o skate mais caro, o patins mais caro, você não pode patinar, você não pode surfar, você não pode andar de skate, você não pode pintar um quadro, você pode. Agora, claro, uma coisa que eu sempre falo aqui, é claro que um patins com uma tecnologia mais avançada, um roller com uma tecnologia mais avançada, uma raquete de tênis, um pincel mais caro, é claro que o preço deles não está ali à toa, e esse canal só está aqui para esclarecer isso para vocês, não está aqui para te pressionar a comprar uma coisa cara, é só para você entender que às vezes sim, esses materiais vão tornar a coisa mais fluida e mais prazerosa, mas não significa que você não vai se divertir com o material mais em conta, tá? Tem uma coisa que eu nunca esqueço que aconteceu aqui em casa, que a minha mãe queria muito um roller há um tempo atrás, faz muito tempo isso, tá gente? Eu também não tinha roller na época, e ela acabou adquirindo um muito baratinho, e por ela já ter experiência no quad, na época ela achou que ela não tinha se adaptado ao roller, ai não, andar de quad é muito melhor, roller não sei, não anda... Mas ela sabia que aquele roller era mais em conta, e aí ela adquiriu, depois de algum tempo, um roller mais caro, e quando ela comprou esse roller um pouco mais caro, ela falou, não, tudo bem, eu gosto de roller também, tá tudo certo, o problema era o equipamento que eu tinha comprado. Mas de novo, não estou falando aqui para vocês comprarem mais caro, não estou falando isso, estou falando que a minha mãe inclusive teve essa percepção, a Cris que vocês conhecem, porque ela já conhece, ela já patinava com patins italiano quad, uma tecnologia muito avançada. Se você que está me assistindo aí, você ainda não teve experiência nenhuma, nem roller, nem quad, provavelmente nem perceberia essa diferença a princípio. Então não tem problema começar com uma coisa mais em conta, ou mesmo ter um produto mais em conta, não tem problema. Eu trago essas informações aqui no canal, para que vocês entendam a diferença entre eles, e como que isso vai interferir na patinação de vocês. Gente, não sei se eu consegui me expressar, foi complicado trazer uma história que não fosse minha, e uma história onde eu não estivesse entrevistando a pessoa, mas eu achei que era importante contar essa história para vocês, eu acho que estava faltando isso de um tempo para cá aqui no canal, eu voltar a reforçar, que o importante é se divertir, apesar de eu tentar sempre falar isso, nunca é demais reforçar, o importante aqui é se divertir, é ser feliz, e o meu maior objetivo com esse canal aqui, é mostrar para o maior número de pessoas possíveis, que a patinação artística existe, e que existe a patinação de lazer também, e que o legal disso é ser feliz. Ponto. Antes de eu finalizar esse vídeo, só quero deixar aqui o gancho, que não sei se vocês assistiram, o vídeo que fala sobre o campeonato online, que vai ter as inscrições... As inscrições já se encerraram quando esse vídeo entrar? Ah não, até amanhã você pode se inscrever no desafio de patinação, então eu vou deixar aqui nos cards, esse vídeo para você assistir, mesmo que você não possa participar, eu convido você a estar assistindo, dia 26, vai ser um campeonato online, vai ser uma coisa aí muito nova e bacana, que a gente está fazendo, e eu espero que tenha muito sucesso, para a gente poder fazer em escala maior, então não deixa de prestigiar, assiste lá o vídeo para entender tudo, e semana que vem, não sei quem está fazendo a conta aí, é dia de videoaula, que as videoaulas agora, aqui no canal, elas estão entrando toda a última quinta-feira do mês, e semana que vem é a última quinta-feira do mês, então semana que vem tem videoaula aí para você, então pega o patins que você tem aí, não importa se é quad, não importa se é roller, não importa se é caro, não importa se é barato, não me interessa, não vem com desculpa, pega esse patins aí, e se prepara, que tem mais dica de patinação semana que vem, já gabarita aí essa playlist aqui de videoaula, que eu tenho certeza que você vai se divertir muito, é isso aí, um beijo, e até o próximo vídeo.